Você sabe que ontem a gente estava falando aqui com o Roberto Dumas e ele falou uma frase que eu achei que foi perfeita, que a surpresa é a gente estar surpreso, que na verdade não teria por que o mercado estar surpreso, né? Foram dados sinais de que isso estaria à frente e nós estamos vendo exatamente o que o mercado já deveria ter visto lá atrás e que não estava vendo, né? Houve ali até muita gente falando que o mercado estava em lua de mel, mas a lua de mel durou muito rápida, né? A gente vê que acabou muito rápido. Ontem a gente viu aí o mercado muito assustado, essa dúvida muito grande aí, né? Muita gente falava, ah, será que vai ser Lula 1, vai ser Lula 2? Eu, inclusive, estava num evento do Money Week, acompanhei, até estava trazendo aqui mais cedo as falas de dois grandes gestores, o Luiz Parreiras e o Luiz Stuberg da Verde Asset, trazendo ali críticas, duras críticas em relação a essas primeiras posturas, né? Principalmente aí desse governo de transição. O próprio Henrique Meirelles ontem chegou a falar que está muito mais para um governo Dilma do que Lula 1 ou Lula 2. Eu queria entender um pouco da sua visão até agora de tudo que foi falado, de tudo que foi feito. Como que você avalia, né? O que deve ser aí os próximos passos que o Brasil vai enfrentar diante do novo governo? Olha, Paulo, eu não vejo que vai ser nem o Lula 1 nem o Lula 2, vai ser o Lula woke, como eu brinco. Porque o que a gente está vendo, que tem que entender, é a direção política da coisa. O Lula tem quatro anos de uma data, com 77 anos, e o PT não tem absolutamente nenhum herdeiro natural. A esquerda no Brasil, pós o Lula, acredito que não fará uma reeleição, não tentará recorrer e ir para uma reeleição, enfim, ela será uma esquerda fragmentada, com algumas pessoas tentando herdar esse capital político do Lula. E o PT, se não se planejar, poderá virar um PMDB da vida da esquerda. Então, tudo isso é importante para entender exatamente qual é a pauta política do PT hoje, que é uma pauta populista. Então, o PT irá utilizar um programa de populismo porque ele precisa ocupar cargos no governo, ele precisa penetrar ainda mais na máquina pública e se perpetuar como um partido de esquerda no poder, ou pelo menos que ele seja hegemônico nessa fragmentação que tem. Dito isso, essa é a visão que o Lula tem, essa cobrança que está sendo feita. Quando você vê todas as movimentações políticas, seja do Alckmin, seja qualquer anúncio do governo, você vê sempre atrás dele a Glaze e o Mercadante. Quer dizer, os dois estão constantemente ali pautando o governo, mostrando claramente que está tudo sob controle deles. Então, a pauta do PT será populista. Agora, ele está preocupado, quer dizer que ele vai destruir economicamente de qualquer custo, ele não está pensando de onde vem o dinheiro? Não é bem assim, quer dizer, ele não está preocupado com a justiça fiscal, ele não está preocupado com as contas públicas, isso é uma realidade. A aposta que o Lula está fazendo, ele sinalizou ontem também, ele está indo para a COP27, ele disse, eu vou ter reuniões lá com mais chefes de Estado do que, segundo ele, o Bolsonaro teve nos últimos quatro anos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele vai sentar com esses líderes de Estado e vai dizer o seguinte, eu preciso de investimento para o Brasil, o que eu tenho que fazer para vocês colocarem dinheiro? E a moeda de troca será uma legislação ambiental onde o Brasil terá que abrir mão da sua soberania política, ainda mais dessa soberania ambiental, entrar nessa pauta de soberania global em que ele está transferindo. E isso vai ter um custo. Essa é a negociação que o Lula está indo fazer lá. E, claro, ele está contando com dinheiro, que por isso que eu brinquei que era a geração, vai ser agora o Lula ou Ouk, a geração dessa turma Ouk, que são os megacapitalistas que hoje têm empresas que acabaram tendo mais poder do que os próprios países soberanos. Então, essa é a estratégia clara que o Lula está fazendo e por isso que ele fala tanto dessa pauta ambiental comportamental, porque ele vai fazer isso com moeda de troca. Agora, isso afetará o mercado brasileiro? Sim. Não achem que haverá um controle rígido da política fiscal no Brasil? Não achem que ele será guiado pelo Meirelles, pelo Armínio ou pelo Peço. Isso não acontecerá. Eles podem até serem ouvidos. Mas o PT irá governar o Estado, controlar exatamente a rédea curta disso, negociando a pauta ambiental com moeda de troca para investimento no Brasil.